Nós mostremos ontem uma reportagem sobre as investigações em relação ao homicídio registrado na Zona Norte, Terezinha, na Zona Norte. A vítima que morreu a pedradas seria uma mulher trans, identificada como Ariadna Montenegro, de 23 anos. A família está pedindo ajuda para os custos com o velório e alimentação lá no velório, né? Visto que a vítima era quem mais ajudava no sustento da família. Olha aí, viu? O pessoal quer uma ajuda aí para fazer o velório, comprar um bolo, botar um cafezinho, né? Tem gente que só vai para velório só para comer bolo e tomar café, né? Tem uma peta, às vezes uma petinha. Então, ao vivo, vamos falar aí com o repórter Chico Filho. Está ao lado da mãe da vítima, né? Hein? A mãe dela está desempregada? Mas quem sustentava era o rapaz, né? Então, elas estão pedindo ajuda, né? Vamos lá com o Chico Filho para falar aí. Rapaz, Chico, ele era uma mulher trans que ajudava a família, né? E a família agora perdeu aí esse sustento. Não é verdade, Chico Filho? Boa tarde! Boa tarde, Beto. Boa tarde para você que está em casa e acompanha o Balanço Geral nesta terça-feira. Beto, a Ariadna Montenegro estava, inclusive, já quase concluindo todo o processo de transição em relação à documentação, onde seria oficialmente, por meios de seus documentos, sendo identificada pelo nome que acabou sendo escolhido como Ariadna. Só que, infelizmente, este processo não foi concluído porque ela acabou sendo assassinada. E a gente se encontra aqui na Vila Apolônio, na região norte da capital Terezina, juntamente com alguns familiares, onde o velório acontece em um espaço de eventos aqui da região que foi cedido para que o velório pudesse ser realizado. Beto e amigo telespectador, a Ariadna, que a gente vai continuar se referindo a ela com o nome que ela escolheu e gostava de ser chamada, preferia dessa forma, era a cabeleireira. E ela também, é claro, que era responsável por parte que curteava as despesas da família, ajudava a família com o seu trabalho de cabeleireira, que, como a mãe dela acabou de nos dizer, era ela que cuidava das cabeças das mulheres, assim deixando as mulheres mais bonitas. E, infelizmente, toda a comunidade e a cidade, é claro, está triste com o que aconteceu com a Ariadna. Enfim, Beto, a família e os amigos fizeram uma vaquinha para que possa custear as despesas do velório e do sepultamento e, é claro, também uma ajuda para a família, que, infelizmente, perde uma pessoa não só adquirida, mas também, é claro, uma pessoa que ajudava muito no sustento. A mãe da Ariadna está aqui, ela prefere não mostrar o rosto, por isso que ela está sentada de costas para a nossa câmera, porque ela prefere conversar com a gente desta forma. Infelizmente, a senhora perde a sua filha. E como que era, então, a Ariadna para a família? Ele era um menino bom, ele gostava muito de brincar, era alegre, introvestido. Era uma pessoa muito boa, muito dependente, ele sempre foi dependente de si mesmo. Já morava, inclusive, aqui próximo à senhora, mas preferiu já ter essa independência já há algum tempo, né? Isso, ele morava só e tinha a vida dele, só que sempre eu estava em contato para saber dele, eu ficava muito preocupada com ele, justamente pelo fato dele ser o que ele era, uma pessoa que é muito discriminada no nosso meio, né? E agora, a família está precisando contar com a colaboração das pessoas, porque o velório está acontecendo, mas hoje, ainda na tarde de hoje, vai acontecer o sepultamento. E a família está precisando pagar algumas despesas em relação ao velório e o sepultamento. Como que as pessoas podem ajudar? Tem a vaquinha online que está sendo disponibilizada para todo mundo, foi disponibilizada, feita por os próprios amigos dele, as amigas que fizeram, e foi muito bem distribuída para custear esse custo. E é claro também que perdendo a areagem que também ajudava no sustento, a família também vai precisar de ajuda posteriormente? É, a família, eu, ele, porque mesmo quando ele morou comigo até um certo tempo, depois ele quis viver a vida dele, eu fui viver sozinha também, eu moro sozinha, estou desempregada hoje em dia, mas perdi minha vida. Beto e amigo telespectador, a mãe da Ariasna, só para você ter uma ideia, hoje, principalmente hoje, agora a gente conversava, ela não conseguiu se alimentar, ela não consegue nem sequer beber um copo com água, tamanha a dor que ela está sentindo. Nesse momento ela está aqui em prantos, quando toca no assunto, relembra a convivência com a filha. Então a gente pede aos nossos amigos e amigas telespectadores, acredito que está aí no rodapé do seu vídeo, como você pode colaborar. O velório está acontecendo, mas a família precisa pagar algumas despesas em relação ao velório e ao sepultamento, e também a mãe da Ariasna, que está desempregada, também está precisando de ajuda. Então a gente conta com a colaboração de vocês que estão em casa nos assistindo. A gente não vai mais exigir mais as palavras da mãe da Ariasna, porque ela está muito emocionada, e realmente é um momento de muita dor, que só ela sabe o que está passando, e a gente fica aqui na torcida, que ela consiga superar toda essa dor que ela está passando. É claro que esquecer nunca ela vai, mas que ela consiga atravessar este momento. Então muito obrigado, senhora, por ter recebido a nossa equipe, e acredito que estaremos sempre à disposição, se assim a senhora precisou. Obrigada, só eu que agradeço por todos, por todos mesmo. Olha, Beto e telespectador, a gente volta aos estúdios do Balanço Geral, mais informações sobre este e outros assuntos. Você acompanha acessando o portal de notícias, adesmais.com, e também na programação da TV Antena 10. É com você, Beto Rico. Ô Chico, como foi que mataram a Ariasna, quais foram as circunstâncias? O que foi que, ô, você lembra, Chico, você pode falar a respeito disso, se possível? Beto, de acordo com as informações que chegaram, né, o fato infelizmente aconteceu na madrugada de domingo para segunda, e infelizmente a Ariasna, ela foi agredida até ter a sua vida ceifada, né, a informação que, o que fizeram com ela foi espancamento, até infelizmente ela se morta. O caso, é claro, já está sendo investigado pelas autoridades policiais, e a gente espera, é claro, que logo uma resposta seja dada para a família, para a sociedade e para os amigos da Ariasna. Tá bom, Chico, rapaz, que pena, né, rapaz? A pessoa tem a sua opção, e muitas das vezes é massacrada, né, por conta da sua opção que ela tem de escolher o que a pessoa quer fazer, ou o que a pessoa quer ser. Quer dizer, o ser humano, ele quer ser uma coisa que ele acha que está dentro da normalidade, né, ele não quer que ninguém fale contra. Então, quando ele acha que uma pessoa está fora dessa tal normalidade que ele pensa, aí ele quer condenar a pessoa. Como se nós não pudéssemos viver, qualquer pessoa não puder viver a sua vida, ou a sua escolha, ou a sua opção. Rapaz, quem está vivendo a opção é a pessoa. O que é que você tem a ver com... Rapaz, tem um pessoalzinho aí nojento, nojento, tem gente podre, nojenta, que eu tenho tanta raiva de gente nojenta, que se preocupa com a vida dos outros. Ah, fulano é gay. Fulano é... Deixa, o que é que tu tem a ver com isso, desgraça humana? Pedaço de fezes. O que é que tu tem a ver se a pessoa é gay, se a pessoa é trans, se a pessoa é... Enfim, o que ela quer ser? Cuida da tua vida, infeliz. Quem muito olha para a vida dos outros, esquece a sua. Aí quer julgar as pessoas pela opção, se a mulher é lésbica, se o... Olha um cara desse, trabalhador, um cidadão, uma mulher trans, não mexia com ninguém, ajudando a família. Tá, e hoje a família aí, necessidade, dificuldade, não tem nem condição de pagar o relógio para dar a pessoa... Né? A família ficou órfão. Para ver se aparece um emprego aí para a mãe aí, dele aí, né? Dela aí, né? Né? Aparece um emprego, quem queira ajudar. Ela tem condição de trabalhar, pode trabalhar, né? A família trabalhar, seguir adiante. Que ao que parece, ele era cabeleireiro, né? Cabeleireiro, né? Né? Tinha um salão. E fazia lá a arte e sustentava as pessoas, né? E aí